Música Fala galerinha do canal JefronTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal E nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal Ative o sininho de notificações e deixe o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o crescimento do canal E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Com outro com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Confira a tabela de jogos da 7ª rodada do Campeonato Paulista 2023 Veja contra quem o seu time vai jogar essa 7ª rodada do Campeonato Paulista O Mirasol vai enfrentar a equipe da Ferroviária O jogo vai acontecer na terça-feira dia 7 de fevereiro de 2023 Está da partida municipal de Mirasol Horário do jogo, 19h30, horário de Brasília O RB Bragantino vai enfrentar a equipe do São Paulo O jogo vai acontecer na quarta-feira dia 8 de fevereiro de 2023 Estágio da partida Nabi Abixedi Horário do jogo, 7h30 da noite, horário de Brasília O Botafogo de São Paulo vai enfrentar a equipe do Ituano O jogo vai acontecer na quarta-feira dia 8 de fevereiro de 2023 Estágio da partida Santa Cruz Horário do jogo, 8h30 da noite, horário de Brasília O Guarani vai enfrentar a equipe da Portuguesa O jogo vai acontecer na quarta-feira dia 8 de fevereiro de 2023 Estágio da partida Brinco de Ouro da Princesa Horário do jogo, 8h30 da noite, horário de Brasília O Santos vai enfrentar a equipe do São Bento O jogo vai acontecer na quarta-feira dia 8 de fevereiro de 2023 Estágio da partida Canendé Horário do jogo, 21h35, horário de Brasília A equipe do Santo André vai enfrentar o Água Santa O jogo vai acontecer na quinta-feira dia 9 de fevereiro de 2023 Estágio da partida Bruno José Daniel Horário do jogo, 18h, horário de Brasília O Palmeiras vai enfrentar a equipe da Inter de Limeira O jogo vai acontecer na quinta-feira dia 9 de fevereiro de 2023 Estágio da partida Allianz Parque Horário do jogo, 19h30, horário de Brasília E para finalizar a sétima rodada do Campeonato Paulista 2023 A equipe do São Bernardo vai enfrentar a equipe do Corinthians O jogo vai acontecer na quinta-feira dia 9 de fevereiro de 2023 Estágio da partida 1º de maio Horário do jogo, 21h30, horário de Brasília Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam E comente aí qual o palpite do seu time do coração para essa rodada Comente aí, eu estaria lendo todos os comentários e respondendo E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o crescimento do canal E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau